Jesus, somos felizes por estar aqui mais uma vez com os irmãos Abra sua Bíblia, nós iremos fazer duas leituras aqui A primeira está em João, no Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu João, capítulo 4, reciclo 23 E depois Romanos, capítulo 8 Eu não ia nem pregar, né? Porque o Eli já pregou bastante coisa aqui Pregar o que? Cantar o que? Esse o Eli já falou tudo aí, né? Mas nós louvamos ao Senhor Jesus Deixou a rapinha pra nós aqui Sou grato ao Senhor também pela vida do pastor João Pelo convite, pela vida da Isis, do Jefferson também Que nos concedeu de estarmos aqui também Ministrando a palavra do Senhor Trago a paz, Senhor, do meu pastor Tiago Sirvo ao Senhor ali em Vila da Justiça com o presbítero E também na Escola Bíblica Dominical Eu e minha família Faço-me acompanhado da minha esposa, minha filha Salomão tinha várias, eu só tenho duas, né? Graças a Deus Deus possa nos abençoar Orem por nós Para que Deus possa nos abençoar cada vez mais Fico feliz por olhar aqui Ver bastante rostos conhecidos Não vou citar o nome não Mas fiquei feliz de ver a Joyce e o Jonas ali Deus abençoe vocês Falei que não ia citar e já comecei a citar, né? Josafá, né? Aquela família abençoada ali Hoje é assim Deus possa abençoar seu filho Que benção Maravilha Vamos lá, irmãos O pastor falou que pode ir até as nove Tem alguém com sono aí? Não, né? João capítulo 4 Versículo 23 diz assim Mas vem a hora E já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque são esses que o Pai procura Para seus adoradores Agora vá lá em Romanos Capítulo 8 Vou ler para ganharmos tempo Diz assim Agora, pois, já não existe nenhuma condenação Para os que estão em Cristo Jesus Porque a lei do Espírito da vida Em Cristo Jesus Livrou você da lei do pecado e da morte Porque aquilo que a lei não podia fazer Por causa da fraqueza da carne Isso Deus fez enviando o seu próprio filho Em semelhança da carne pecaminosa E no que diz respeito ao pecado E assim Deus condenou o pecado na morte A fim de que a exigência da lei Se cumprisse em nós Que não vivamos segundo a carne Mas segundo o Espírito Os que vivem segundo a carne Se inclinam para as coisas da carne Mas os que vivem segundo o Espírito Se inclinam para as coisas do Espírito Pois a inclinação da carne é morte Mas a do Espírito vida e paz Porque a inclinação da carne É a inimizade contra Deus Pois não está sujeito a lei Nem mesmo pode estar Portanto os que estão na carne Não podem agradar a Deus Você não pode estar na carne Mas no Espírito Se de fato o Espírito de Deus Habita em você E se alguém não tem o Espírito De Cristo Esse tal não é dele Se porém Cristo está em você O corpo na verdade está morto Por causa do pecado Mas o Espírito é vida Por causa da justiça Se em você habita o Espírito Daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos Esse mesmo ressuscitou Cristo dentre os mortos Vive e ficará também O corpo mortal de vocês Por meio do seu Espírito Que habita em vocês 15 Porque vocês não receberam O Espírito de escravidão Para viverem outra vez Atemorizados Mas receberam O Espírito de adoção Por meio da qual Clamamos Abba Pai Amém? Pode se acertar Em nome de Jesus Meus irmãos O livro Boa Carta Aos Romanos Hernandes Dias Lopes Vai dizer Que é uma Epístola das Epístolas Conhecida Como Epístola das Epístolas Paulo quando ele escreve Para a igreja que está em Roma Ele tenta Através da carta Resolver alguns problemas Locais E circunstanciais Que ali aconteciam Por isso que Hernandes Dias Lopes Chama a carta De um tratado Teológico Pois A própria carta Ela mostra A unidade da igreja Ou seja A igreja que era formada Também por gentios E judeus E também ele fala Sobre o sangue de Cristo Que causa uma parede De separação Ou seja Que tinha uma parede De separação E foi derrubada E agora Tanto os judeus Quanto os gentios Constituem A igreja de Cristo Ou seja É uma carta Que ela vai falar Da evidência Da universalidade Do pecado Pois diz lá Que todos os pecados Destituídos Estão Da glória de Deus E também vai falar Sobre a doutrina Da fé O interessante É que A carta Aos romanos Ela é uma carta Que Ela É meio que uma carta Vamos dizer assim Missionária Se nós observarmos Os pais da igreja A bíblia vai dizer Que romanos Ele teve Ela teve Grande influência Na história Da igreja Quando a gente vai olhar A reforma protestante E também Quando a gente Cita alguns pais Da igreja Como por exemplo Agostinho de Ipona A história vai dizer Que Agostinho de Ipona Ele era um homem Que vivia Na probiscuidade Ele era um homem Que não andava Conforme os caminhos Do Senhor E diz que Um certo dia Ele É Cometendo certas coisas Diz que ele estava Em uma praça E de repente Ele ouve uma criança É Cantar Olá E nessa Nesse cântico Dessa criança É Traduzido ali A criança Meio que cantava assim Pega e lê Então aquilo Chama a atenção dele Diz que ele pega ali O manuscrito E vai ler E diz que ele abre Em Romanos 13,13 Onde diz que É para ele largar Toda a devassidão Todo o pecado E seguir a Jesus Cristo A partir daí Também diz que A sua mãe Chamada Mônica Orava para que Deus o libertasse Dessa vida promíscua Que ele vivia Então foi através Do livro de Romanos Que Deus fez uma obra Na vida de Agostinho de Pona Um dos pais da igreja Se nós observarmos também Martinho Lutero Também foi um dos homens Ao qual através Do livro de Romanos Também aceitou Jesus No século II Aproximadamente Existia um Papa Por nome Leão X Leão X Ele Por causa da construção Do templo Naquela época Ele pregava Uma certa doutrina E essa doutrina Ela tinha embasamento Com um homem Chamado Johan Tezel Que Quando eles pregavam Eles andavam pregando O seguinte É Que Cada barulho De uma moeda Que caia no gasofilaço Era uma alma Que pulava do purgatório Isso era a pregação Que eles pregavam Nessa época E por causa disso Muitas pessoas Davam dinheiro Ali Diz que Aquele dinheiro Que juntou Porque muitas pessoas Acreditavam que Através do dinheiro Podia comprar Um pedacinho de terra No céu Pastor Então muitos ali Caíram nessa Nessa pregação De Johan Tezel Onde ele saia Pregando essa heresia Por todos os lugares Aí diz que Agostinho Martinho Lutero Ele pega E começa A ler a Bíblia E diz que ele se depara Com a parte que diz O justo viverá pela fé A partir daí Ele começa a escrever Ali as suas 95 teses Cola lá No castelo de Wittenberg E começa a pregar Contra isso Então foi através Do livro de Romanos Que começou a acontecer Todo o desenrolar Como dizer assim Da reforma protestante Homens que serviram E serviram a Deus E por causa destes homens É que hoje a igreja Está estruturada Da maneira que está Pois bem O livro de Aos Romanos Ele Quando Paulo Ele escreve Paulo ele estava Se deparando Com alguns assuntos Que existiam naquela época Pois como nós dizemos Existia tanto o povo gentil E existia também o povo Que servia a Deus Existia meio que uma divisão Aí Paulo quando chega ali Paulo ele começa a falar Que os gentios Têm o mesmo direito Do que o povo judeu Do que o povo de Israel E quando nós vemos esta palavra Onde nós vemos aqui O final do capítulo O final do versículo 15 Diz que Que porque vocês Não receberam o espírito De escravidão Para viverem uma vez Atemorizados Mas receberam o espírito De adoção Por meio do qual Clamamos Abba Pai Quando Paulo ele fala isso Ele está chamando a atenção Dos gentios Para crerem que O que Deus prometeu Para o povo Naquela época Deus também estava Prometendo para eles Então Deus começa A se apresentar Para o povo Como Pai E quando nós Olhamos a palavra Pai Nós sabemos que Pai É progenitor Ou seja É aquele que dá origem Pai é o que cria Pai é o que cuida E Deus Ele é o nosso Pai Por isso que ele fala assim Aqueles que clamam Abba Pai Abba Pai é você falar Paizinho É quando você vai orar Você cita a frase Paizinho É quando você se entrega Diante da presença do Senhor Então existia isso E Paulo Quando ele começa a pregar isso Ele começa a mostrar Para eles Que o povo gentil Que era meio que desprezado Também tinha esse direito Por isso que ele diz De espírito De adoção E quando nós Vemos esta passagem Nós vemos que Ao decorrer a Bíblia Nós vemos que existe Pelo menos irmãos De quatro a cinco gerações De filhos Ao qual Deus Ele criou E o interessante É que Deus Quando ele cria algo Deus ele só cria algo Para a sua glorificação O homem foi criado Com um propósito Qual que é o propósito? O primeiro Pelo menos quatro propósitos O homem foi criado O primeiro é Obedecer a Deus O segundo é É reconhecer Deus O terceiro é Executar a sua obra E a quarta é Dar frutos Ou produzir frutos Deus ele cria O ser humano Para esta Para esta finalidade Tudo que Deus cria É para a glória dele Então se nós formos Observar Dentro da Bíblia Deus ele criou Algumas gerações E algumas classes De filhos E é isso que eu quero Transmitir para os irmãos Aqui nesta noite Se nós olharmos Se nós olharmos a Bíblia A primeira classe Que Deus cria Ou podemos dizer A primeira geração É a geração Da criação Ou filhos por criação Gênesis capítulo 1 Diz que Deus criou E quando nós olhamos A questão da criação A primeira geração Que Deus cria Foi a geração De anjos Porque Deus Ele cria Para ser adorado Deus quando ele cria Como eu disse Ele cria Com uma finalidade Que é receber a adoração Então o que Deus fez Deus criou Fez a primeira criação Qual que foi A primeira criação Foi dos anjos Chave no seu livro De teologia sistemática Ele vai dizer Que existem As separações hierárquicas Por exemplo Existem os querubins Que o que Para que servem os querubins Posição alta e santa Que está relacionada Aproximadamente Ao trono de Deus São defensores Do caráter santo de Deus Serafins é aquele Que a adoração Incessante Foram criados Para adorar a Deus Incessantemente Os alfanins São guardiões Do trono de Deus Ou seja Deus criou Os anjos Para o adorar A Bíblia vai dizer Que Deus criou Porque ele queria Receber a adoração Constantemente Então quando Deus Cria os anjos Deus cria Para que os anjos Possam o adorá 24 horas por dia Pois bem Foi criado ali Os anjos O interessante é que Quando nós vamos lá Para o livro de Ezequiel Aí nós vemos Uma profecia Ao qual fala Da lamentação de tiro Que também A gente entende Que é sobre Um homem Ou um ser Chamado Lúcifer Que é conhecido Como anjo de luz O interessante é que Isaías 14,12 Diz assim Que quando Deus Criou esse anjo Esse anjo Adorava-o Constantemente Olha só que interessante O capítulo 28 Versículo 12 Vai dizer assim Você era o modelo O modelo da perfeição Cheio de sabedoria E perfeita E formosura Você estava no Éden Jardim de Deus E se cobria De todas as pedras Preciosas Sardio Topaz O diamante Os seus engajos Dá de você Na multiplicação Dos seus comércios Você se encheu De violência E pecou Ou seja A primeira geração Que Deus cria Ela meio que Decepciona Deus Porque se você Vai olhar lá Em Isaías 14,12 Ele coloca assim No seu coração Lúcifer Ele diz assim Olha Subirei ao céu E serei semelhante Ao Altíssimo Mas aí você pode até Perguntar para mim Pera aí Você está falando que O homem decepciona Deus Deus ele é decepcionado Irmãos A Bíblia Ela usa algumas linguagens Para que nós possamos entender Por exemplo Quando a Bíblia fala assim Que Deus se decepcionou Deus se arrependeu Está usando a palavra De antropomorfismo O que é isso? É você usar características humanas Para tentar explicar Deus Deus ele não se arrepende Deus ele não erra Mas usa-se essas expressões Para tentar explicar Deus Mas então vamos dar sequência aqui Diz que a primeira geração Que foi criada para adorar Deus 24 horas por dia Porque Deus ele é digno de adoração A primeira geração Ela falha Por quê? Porque Lúcifer Tenta ser maior que Deus Aí diz que ele Olha só que interessante Diz que na multiplicação Dos seus comércios A palavra comércio No hebraico É recugem E recugem É tráfico de influência Schafer vai dizer Que mais ou menos Esse comércio Quer dizer o seguinte Que Lúcifer Quando estava lá com os anjos Ele andava para lá e para cá Fazendo rodinho Fazendo grupinhos Para se levantar contra Deus E ser maior que Deus Por isso que quando ele peca Diz que ele leva a terceira parte Com ele E quando ele faz Peca Diz que Deus o lança Para Deus o lança para o inferno E ele leva a terceira parte com ele Muitas vezes nós vemos que As vezes homens fazem grupinhos Para acabar com algumas coisas Nós vemos que esses tipos de grupinhos Já começou desde lá da antiguidade Quando o diabo fez grupinho Para ir contra Deus A primeira geração Ela decepcionou Deus Pois bem Aí nós olhamos então Deus precisava ser adorado Deus necessitava ali Receber a adoração Porque ele cria Para receber a sua adoração Para receber a adoração Então nós vemos que A primeira geração Que foi a geração da criação Decepcionou Deus Aí vamos olhar na Bíblia E tem a segunda geração Que é a geração Por formação Aí Gênesis capítulo 1 De 2 em diante Vai dizer o seguinte Que Deus forma O homem do pó da terra Se a primeira geração Ela decepcionou Deus Deus então Ele decide criar o homem Aí a Bíblia diz Que Deus cria o homem Do pó da terra Imagem e semelhança A palavra imagem e semelhança É tercelém O que quer dizer tercelém Tercelém é rascunho Ou seja Deus ele fez um rascunho E rascunho irmão Quando nós fazemos Nós fazemos rascunho Pastor A massa e joga fora Deus decidiu fazer um rascunho E colocar neles E falar assim Olha Eu vou dar Eu vou dar valor Para esse rascunho Para ele vir me adorar Ou seja Deus criou O homem Deus fez o ser humano Como imagem e semelhança Como rascunho E valorizou Para que você pudesse o adorar Então Deus cria ali Adão e Eva Coloca no jardim E diz agora Que Deus pede Para que eles possam adorá-lo Olha que interessante Quando Deus cria os anjos A adoração era 24 horas por dia A primeira geração decepcionou A segunda que Deus cria Que era o ser humano Diz que eles começam a adorar Agora apenas Uma vez por dia Pois se você Lê na Bíblia Vai dizer assim Que no final do dia Na viração do dia Estava lá Adão Estava Eva E diz que no final do dia Diz que ele largava Todos os seus afazeres E vão para o paraíso Para adorar a Deus Aí é onde nós entendemos Que existiu o primeiro culto O primeiro culto que existiu Foi lá no jardim do El Quando dava mais ou menos A viração do dia Alguns estudiosos vão dizer Que é por volta de 18 horas em diante Diz que eles paravam Tudo o que estavam fazendo E iam lá adorar a Deus Era o primeiro culto Ou seja Largava tudo E ia lá adorar ao Senhor Então o culto Que era 24 horas Agora passa a ser apenas Uma vez por dia Aí diz que Deus A serpente chega E a serpente Ele faz com que o ser humano Ele peque Adão e Eva Pecam E diz que por causa Desse pecado Diz que eles são expulsos Do jardim Ou seja A segunda geração Ela também decepciona Ela não adora Ela não está entregando A adoração Que Deus merece Ela deixou De adorar a Deus Aí o que Deus faz? Aí Deus diz assim No seguinte Que Deus expulsa O homem De lá Do jardim Aí diz que expulsa O homem E diz a Bíblia Que Deus coloca Um anjo Com uma espada Flamejante E diz assim Por isso o Senhor Deus lançou fora Do jardim do Éden Para cultivar a terra Do qual havia tomado E depois de lançar Fora o homem Deus colocou Queirobins a leste Do jardim do Éden E uma espada Flamejante Para que ninguém Entrasse para adorar A segunda geração Também Peca contra o Senhor Só que é mais grave Porque fala o seguinte Que por causa do pecado Da segunda geração Entra-se o pecado E o pecado Entra a morte Ou seja Romanos capítulo 5 12 diz assim Porque um homem Entrou por causa De um homem Entrou o pecado No mundo E pelo pecado Veio a morte Romanos 5 14 diz No entanto A morte reinou Desde Adão Até Moisés Por causa Do pecado Irmãos Dá para nós Deus ele descia Todo dia No jardim do Éden Para receber a adoração Quando o homem peca Deus o expulsa E não desce mais Para receber a adoração Porque Deus não Não tinha como Deus receber a adoração Porque tinha se contaminado Então Deus não desce mais E o que começa A predominar Naquela época agora É o pecado A morte Por isso que a Bíblia diz Que Deus falou o seguinte Olha Eu não vou mais Contender com o homem Aí o homem agora Passa a sofrer Por causa do pecado O homem agora Ele passa a morrer Que é o que diz Lá em Gênesis Capítulo 6 Versículo 3 Diz assim O meu espírito Não agirá para sempre No ser humano Pois está carnal E os seus dias Agora serão Cento e vinte anos Não contenderá O meu espírito Então Deus decide Através desta geração Eliminar a segunda geração Porque a primeira Não deu certo A segunda Também não deu certo Aí diz que naquela época O povo estava pegando Muito e Deus faz o seguinte Olha Eu vou acabar Com essa geração Já que eles não me adoram Com a maneira que eu quero Eu vou acabar com tudo Gênesis 6 Diz que Deus Ele Ou mais pra frente Diz que Deus Ele manda o dilúvio No capítulo 7 Deus manda o dilúvio Para acabar com essa geração E Deus acaba com a geração Porém Deus utilizando Uma fagulha da graça Porque nesta época Existia Seria a fase Da consciência Aí diz que Deus Usa uma fagulha da graça E preserva ali Oito pessoas Dentro da arca Para poder tentar Através dessas pessoas Fazer com que o povo Volte A se lembrar de Deus E preste a ele A adoração sincera Deus então Preserva ali Noé E toda a sua família Deus então Motiva eles Novamente A tentar voltar Adorar ao Senhor Mas o povo Não reconhece Se você observar Depois do dilúvio O povo ainda Continua pegando a Deus E não prestando ao Senhor A adoração que Deus Assim pediu Para que o povo No mínimo Quando se reunisse Prestasse a ele Que é uma adoração Sincera Então o que Que Deus faz Olha A geração 1 Não deu certo A geração 2 Também não deu certo Deus então Vai levantar um homem Por nome Moisés E tentar agora Dar início Uma segunda Uma terceira geração Chamada A terceira geração De filhos Por eleição Porque lá em Deuteronômio Capítulo 7 Versículo 6 Diz assim Porque o povo Santo é ao Senhor E Deus tem E teu Deus Tem como Senhor E este povo Foi Deus que escolheu Ou seja O povo que foi Agora colocado Como o povo Por eleição É o povo de Israel Deus levanta Moisés Para poder agora Designar o povo de Israel Para adorar ao Senhor Aí diz ali A partir de Êxodos No capítulo 5 Que Deus levanta Moisés O interessante é que Moisés Ele não se achava Digno disso Aí diz que Quando Deus Chega para Moisés E fala assim Moisés Vai lá até Faraó E fala para Faraó Que eu quero Que o meu povo Venha me adorar Moisés Quando chega A se apresentar A Faraó Moisés fala assim Olha Faraó É Arie 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 Falou para eu Vim aqui Libertar o povo Faraó Ele fala assim Mas quem é esse? Faraó Ele não conhece Esse nome E olha que interessante O nome Arie Arie Quando Faraó Ouve esse nome A história vai dizer Que Faraó Vai para trás Aí Faraó Chama seus magos Ali e fala assim Olha Olhem no catálogo Dos deuses Se existe algum Deus Do nosso tempo Aqui chamado Arie 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 Porque quando Deus vai falar Eu sou o que sou A palavra Arie Arie Tanto é Eu sou o que sou Como eu serei O que serei Então quando Ele chama os seus magos E fala assim Procura lá E vê se tem alguém Com o nome desse Deus Diz que os magos Vão procurar E eles ali procuram E acham o nome de Rabe Que é o Deus Que é o Deus Do Rio Nilo Eles acham o nome de Requet Que é o Deus Ram Isis Osíris Anubis Nome de deuses Que existiam naquela época Chegam até Faraó E diz assim Faraó Não existe nenhum Deus Com este nome Aí ele fala assim Moisés Não existe nenhum Deus Com este nome de Axé Arié Moisés olha para ele E diz assim Mas Faraó Por que você está procurando Dentre estes deuses mortos Um que vive e reina Eternamente Que é o nosso Deus Aí diz que Deus Ali o Santo Moisés Diz que tira o povo Da terra do Egito Eu vou correr aqui Para tentar irmãos Concluir porque Tem muita coisa E diz que quando Deus Ele pega e usa Moisés para tirar o povo Diz que Moisés Tira o povo lá Do domínio de Faraó E diz que agora Deus faz uma aliança Com o povo Aí está lá em Êxodos capítulo 24 Diz que Deus Ele vai fazer uma aliança Com o povo E qual que é essa aliança Deus ele chama o povo E fala assim Olha Eu quero que vocês Me adorem Mas por causa do pecado Não tinha como o povo adorar Como se diz Diretamente ao Senhor Então o que é que Deus faz Deus faz assim Eu vou fazer uma aliança E qual que é esta aliança Deus usa sacrifício E sangue de novilho Para que o povo Tente voltar a adorá-lo Então diz o seguinte Que Deus agora Começa a pedir Com que eles venham A adorá-lo E usar animais E sangue de animal Para tentar encobrir o pecado O sangue de animal Ele encobre O sangue de Jesus Cristo Ele tira o pecado Do mundo Que foi o anjo Não falou Pois bem Então em sequência Diz que Os animais eram cuidados Por 3 anos mais ou menos E agora De ano em ano O povo começava a adorar a Deus Entenda A adoração era 24 horas por dia Não deu certo O povo não quis adorar Os anjos não adoraram A adoração passou a ser Uma vez por dia Também falhou Não queriam prestar adoração a Deus Porque falhou Aí agora Deus fala assim Tá ok Então vamos adorar Então uma vez por ano Aí diz que uma vez por ano Preparava-se tudo Separava ali os sacerdotes Os sacerdotes pegavam Aquele povo que tinha pecado Pegavam os animais Levavam e apresentavam a Deus E diz que Os sacerdotes pegavam aqueles animais Cortavam o sangue do animal Era aspergido E eles tentavam ali entrar Para poder adorar E olha que interessante Deus levanta o tabernáculo Onde chama Moisés E dá ali todo A planta do tabernáculo Para Moisés fazer E diz que Quando o povo vai pelo deserto Deus fala assim Moisés para que eu quero que o povo me adore O povo parava para adorar O interessante é que Quando parava Diz que eles pegavam E molavam ali os animais E prestavam a adoração Porém não era de qualquer maneira Que se prestava esta adoração Por que? Porque o povo ia lá E entregava o animal E diz que Quando aqueles sacerdotes Iam e esfolavam o animal Enchia-se de sangue Aquele lugar Porque não era de qualquer maneira Que ele conseguia entrar Nos santos dos santos Para prestar adoração ao Senhor E olha que interessante Era apenas um homem agora Que podia entrar Nos santos dos santos Para prestar adoração a Deus Era 24 horas por dia Depois passou a ser Todo dia Depois passou a ser Uma vez E o povo Era agora um homem Só que conseguia E prestar essa adoração a Deus Só que Deus falou assim Olha, mas é o seguinte Para que você me adore Não é assim Porque irmãos Cá para nós Todo aquele sangue De animal derramado Eu não sei se você já Conseguiu perceber isso Mas às vezes Quando você faz churrasco lá Fica aquele sangue jogado Começa a vir um monte de mosca Varigeira E começa aquele negócio Fede Deus não gosta De coisa fedida Deus não gosta De cheiro ruim Cheiro ruim Para Deus É pecado Deus não gosta de pecado Então o que Deus fez? Deus falou assim Moisés Cheiro de sangue Não vai dar certo O sangue serve para cobrir? Ok Mas faz o seguinte Prepara um incenso Para que quando acontecer isso Você faça esse incenso aí E para que eu possa sentir O cheiro desse incenso Neste incenso Que ele pede para Moisés fazer Existia quatro elementos Vamos dar sequência Não vou falar Depois você procura na Bíblia O que que era O interessante é que Este incenso Ele era queimado Por isso que na Bíblia diz assim O fogo arderá continuamente Sobre o altar E não se apagará Porque queimava-se esse incenso 24 horas por dia E diz que este cheiro Ele subia como um cheiro suave Às narinas de Deus Deus olhava lá na terra E falava assim Opa Está tendo adoração sincera lá Eu vou descer E vou apitar no meio do meu povo Se tem uma maneira De você chamar a atenção de Deus É através da sua adoração sincera Deus ele não recebe Qualquer tipo de adoração Tem que ser uma adoração Que chega Até as narinas dele Mas com um cheiro suave E diz que o povo ali Voltou a adorar a Deus A terceira geração Parece que estava dando certo O povo estava adorando Aí diz que mais para frente O povo constrói ali Diz que levantam ali o templo E começam a adorar a Deus Agora no templo Só que o templo começou A ter pessoas que começaram A se achar Pastor Naquela época Os homens daquela época Começaram a se achar Não porque eu sou o tal Eu faço e aconteço Ou seja A adoração que deveria ser sincera A Deus estava sendo ao homem Os homens estavam se achando Não porque se não é eu O negócio não acontece naquela igreja Porque se não for eu Para fazer tal coisa O negócio não vai E onde estava a adoração? Deus querendo a adoração E o homem se auto exaltando Aí Deus falou Está errado isso daí Aí diz que começaram A adorar outros deuses Aí Deus vendo aquilo irmãos Aí diz que Deus Vai castigar o povo Deus manda o povo 70 anos para a Babilônia E o povo fica preso 70 anos para a Babilônia Para tentar reconhecer Que Deus queria adoração E ninguém estava prestando a ele A adoração sincera Que ele estava pedindo Deus manda o povo para a Babilônia 70 anos o povo fica preso Para tentar pensar O que estava acontecendo Por que não queriam mais adorar? Por que estavam pensando Mais em si mesmo E não entregando a Deus Uma verdadeira adoração 70 anos o povo fica preso Aí vem o salmo escrito Junto aos rios da Babilônia Nos assentamos e chorando Lembrando-nos de Sião Escreve-se esse salmo Passados 70 anos Deus lembra do povo Aí Deus fala assim Peraí Eu vou dar mais uma chance Para eles Para ver se eles vão me adorar Deus tira o povo Da escravidão de 70 anos E fala assim Olha vamos tentar de novo Aí diz que Deus usa homens Como por exemplo Nemias Extras Homens que tentaram reconstruir Para trazer a adoração novamente Até que começou bem Levantaram E falaram assim Olha porque a glória Desta última casa Não é da segunda casa É da última A glória desta última casa Será maior do que a primeira E diz que o povo Começa a voltar a adorar E começa a adorar de novo Pastor Só que quando você Olha na Bíblia Aí no final Do Velho Testamento Chegando em Malaquias Parece que o povo Começa a se distanciar De novo Aí Deus fala assim Olha eu quero Uma verdadeira adoração Porque irmãos Fica para nós Nós só conhecemos O livro de Neemias Como um livro Para falar de dízimos e ofertas E não é por aí Lá tem e tem também Mas se você observar O livro de Malaquias Vai falar o que é Uma verdadeira adoração a Deus Aí diz o seguinte Que o povo Quando chegava Para prestar adoração A Deus pastor Levava animais impuros Para apresentar a Deus Aí Deus olha para ele E fala assim Eu não quero esse animal impuro Eu quero uma adoração sincera Aleluia Eu quero uma adoração Que sai daqui de dentro Não é de qualquer maneira Aleluia Não é de qualquer maneira Que eu entro aqui E venho para adorar a ele Não é de qualquer maneira Que eu venho aqui Apresentar a minha adoração A minha adoração Tem que ser sincera Aí diz que se encerra Se encerra ali o período De Gênesis até Malaquias E se encerra numa decadência O povo não reconhece A adoração Que Deus precisa receber Agora está para nós Não é o que a gente está vivendo hoje Por que nós entramos dentro da casa do Senhor Parece que a gente vem apenas para bater Sei lá Sinceramente eu não sei Mas a gente não consegue prestar Uma adoração sincera ao Senhor É uma hora e meia de culto E nós não conseguimos Rasgar o nosso coração Diante da presença do Senhor O pecado predominava Aí sabe o que acontece irmãos? Malaquias De Malaquias até Mateus Entra o período interbíblico Que leva em torno de 400 anos Um período onde Deus não fala nada Agora imagine você Deixa eu conjecturar aqui É como se o diabo chegasse Até Deus numa reunião E falasse assim É Deus Tu fracassou Tu aí criou um monte A primeira criação Tu chamou dos anjos Aí foi lá E não te adorou A segunda Também não te deu A adoração que tu quer A terceira Até começaram bem Mas aí fracassaram também Quer saber Deus? Larga isso pra lá Deixa isso pra lá Não dá atenção pra isso Esse povo quer saber só deles O povo não quer saber de te adorar O povo quer saber da sua própria vida O povo não quer prestar a ti adoração Amém Deus Irmãos o pecado estava reinando E por causa do pecado vem a morte A morte estava reinando Todos que tentaram Dar uma adoração sincera a Deus Eles falharam E por causa disso O pecado acabou com todos eles Aí imagine você Eu acredito que nesta reunião O diabo ali falando Aí Deus fala assim Peraí Vamos ver se tem alguém Que dá pra salvar Aí meio que chama um anjo Fala assim Anjo Faz uma barredura aí Vê se tem alguém Que consegue salvar esta humanidade Aí a gente entra lá em Apocalipse Olha que interessante No Apocalipse Capítulo 5 Diz assim ó Vim na mão direita Daquele que estava sentado do trono Um livro em forma de rolo Escrito por dentro e por fora E selado com sete selos Vim também um anjo forte Que proclamava com voz forte Quem é digno de quebrar os selos E abrir o livro Ora No céu Nem sobre a terra Nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro E nem mesmo olhar para ele E João chorava muito Ou seja Eles olhavam assim Será que tem alguém Para salvar esta humanidade? Não tem Na terra não tem No céu A gente não encontra ninguém Mas de repente Esse que surge um E fala assim Ei Eu estou aqui Envie-me a mim Porque eu vou salvar esta humanidade Eu vou fazer com que eles voltem E te adorem Senhor Porque o pecado tinha acabado com tudo A morte estava acabando A morte estava reinando Aí Jesus se apresenta Aí Paulo vai falar assim Mas Senhor Diz que Paulo quando escreve Ele fala assim Mas Jesus O Senhor vai largar a tua glória Para descer lá Por causa daquele povo Tu vai largar o teu trono Tudo que tu tem aqui Para descer por causa daquele povo Daquele povo que só quer saber Da sua vida Dos seus prazeres Irmão Jesus A Bíblia vai dizer Que eles esvaziam-se Da sua glória Por causa de mim E de você E quando Não existia mais salvação Não existia mais esperança Diz que ele se entrega Diz que ele se esvaziou Por causa de mim E por causa de você Para poder se entregar Por causa de nós Porque por causa do pecado Vinha a morte E agora para aniquilar a morte Alguém tinha que se oferecer por isso Jesus ele se oferece Aí a Bíblia vai dizer Que aí A partir daí Surge a geração Que é a geração De Maria Onde através de Maria Vai nascer Jesus Cristo E diz que Jesus ele nasce Para tentar salvar a humanidade Jesus com 12 anos de idade Ele começa a pregar E diz que ele é rejeitado também Jesus ele começa a pregar E diz que quando começa o seu ministério Com 30 anos de idade Diz que na primeira pregação Jesus ele é rejeitado Jesus ele vem para o seu povo Tentando libertar o seu povo Do pecado da escravidão E o homem que deveria reconhecer O povo começa a desprezar Mas quem é esse daí Que está falando besteira Mas quem é esse aí Que fala que vai derrubar O tempo e levantar em 3 dias Jesus começa a ser rejeitado também Olha que interessante Diz que quando Jesus ele foi levado Para a cruz Para ser crucificado Aqueles que quando Pilatos perguntou assim Vocês querem Barrabás Ou vocês querem Jesus Os próprios servos dele As próprias pessoas As próprias pessoas da família Falaram assim Crucifica ele E libera Barrabás Aqueles que deveriam aceitar Jesus Concordar que ele veio para libertar Foram os primeiros a apontar Os primeiros a rejeitar Jesus ele foi rejeitado Aí diz que Jesus ele é pinturado No madeiro Diz que começam a chicotear Jesus Batem em Jesus E a única intenção dele Era tentar recuperar a adoração Do que um dia ele pediu Para que nós pudéssemos o adorar Era isso que ele queria Era livrar você da morte e do pecado Para que você pudesse voltar a adorar a ele E o povo começava a crucificá-lo Crucificam, crucificam Diz que sobre ele estava toda a nossa iniquidade O castigo que hoje nos traz a paz Estava sobre ele lá na cruz do Calvário Porque ele olhou e falou assim Não, mas esse povo não é assim Esse povo ele quer me adorar Esse povo ele é assim porque O pecado está reinando contra ele Mas eu vou vir para tirar o pecado Para que eles voltem para me adorar Aí diz que Jesus ele se entrega Porque se pudesse isso acontecer Alguém tinha que morrer Entenda uma coisa A morte ela não matou Jesus Jesus ele se entrega na cruz Ele se entrega a morte Por causa de mim e de você Ou seja, Jesus ele matou a morte na morte Por causa de mim e de você A Bíblia vai dizer que quando ele morre A Bíblia diz que ele desce Até o mais profundo do abismo Diz que ele chega lá e prega O pregar não é pregar o Evangelho Porque se Jesus tivesse pregado o Evangelho Existiria salvação Existiria purgatório para quem já morreu Quando Jesus chega lá Jesus ele decreta a sua vitória Falando eu venci E diz que ele pega aqueles que estavam lá E leva para o terceiro céu Através disso a Bíblia vai dizer Que o véu do templo se rasga O véu do templo se rasgando Me dá o direito de mim E de você estar aqui nesta noite Para prestar a ele uma verdadeira adoração Aí eu te pergunto Onde está a nossa verdadeira adoração Deus ele nos chamou Para prestar a ele Uma verdadeira adoração Aí tem gente que fala assim Pastor não mas para eu adorar Fulano tem que ser fulano Que vai cantar Não pastor Ixi aquele fulano vai pregar Não dá Irmão entenda uma coisa O culto não é para nós O culto é para ele É para honra e glória do nome dele Não interessa quem vai pregar O interessante é que eu vim aqui Para adorar o nome dele Jesus ele morreu por mim Por você E ele merece a verdadeira adoração Aleluia Se coloque em pé em nome de Jesus Eu quero que você reflita comigo Se coloque em pé O tempo já não deixa mais falar Mas eu quero que você reflita Nesta noite Aonde está a verdadeira adoração Por que que os nossos cultos Já não são mais cultos Onde Deus manifesta A sua glória e o seu poder Abativo com o Espírito Santo A glória do Senhor é derramada Por que nós não reconhecemos ele Como verdadeiro Deus Por que muitas vezes A gente pensa mais Nos nossos desejos Do que prestar a ele Uma adoração Jesus ele se entregou Na cruz por mim e por você E a mínima coisa que ele pede é Me adore em espírito e em verdade Eu procuro verdadeiros adoradores Irmão cá para nós Deus é uniciente Deus não precisa procurar Quando a Bíblia fala procurar É pessoa que esteja na mesma sintonia É Deus olhar e falar assim Olha a mocidade lá do primeiro de maio Está em sintonia Eu vou descer lá E vou manifestar a minha glória Ele quer pessoas que estejam Na mesma sintonia que ele Da mesma no Espírito Em adoração a ele Repita nesta noite Será que nós temos prestado a ele Um verdadeiro culto Uma verdadeira adoração a ele Ele quer receber a nossa adoração Ele morreu na cruz por mim e por você Ele quer receber a nossa adoração Glória ao nome de Jesus Será que nós temos prestado a ele Um verdadeiro culto Uma verdadeira adoração Oh glória ao nome de Jesus Reflita Eu quero que você reflita Porque muitas vezes nós Viemos para cá Saímos daqui Muitas vezes da mesma maneira Que nós entramos E não é assim Onde está a mudança? Onde está a mudança? Na nossa vida? Onde está? Onde está? Onde está? Como que nós vamos prestar a ele Um verdadeiro culto? Aí Deus ele quer chamar A nossa atenção nesta noite Preste a mim um verdadeiro culto Porque eu morri por você Na cruz do Calvário No mínimo que eu quero É adoração sincera Glória ao nome de Jesus Feche os seus olhos Em nome de Jesus Ele morreu por nós Na cruz do Calvário Oh glória a Jesus O universo chora O universo chora O universo chora O universo chora